Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, né? Mais um dia de gravação aqui no canal, gente. E hoje eu posso dizer que é oficialmente o primeiro vlog do ano, a recém. Estamos no final do mês de janeiro. Porque eu gravei o vlog no dia primeiro, que a gente foi pra praia, vocês viram aí, acompanharam. E aí, depois disso, gente, eu não gravei mais nada. Na verdade, eu até gravei um vlog que eu acabei excluindo, porque foi um dia que o Manuel tava doente, gente. O Manuel teve virose. Na verdade, todos nós aqui tivemos virose. E aí, nesse dia, gente, foi um dia bem complicado, assim. Eu comecei a gravar, mostrei ele que tava doente e tudo. Aí, depois eu pensei, ai, gente, sabe de uma coisa? Eu não vou mostrar esse vlog, não. Não vou. Porque, assim, eu não gosto de ficar mostrando dias tão ruins, sabe? Pra vocês, por causa que... Ai, já tá todo mundo passando por tanto momento difícil, gente. Eu vou ficar vindo aqui abrir um vlog pra mostrar doença, então eu preferi não mostrar nada, né? Acabei excluindo os takes que eu tinha gravado e desisti daquele vlog. Aí, eu pensei, não. Quando a gente tiver melhor, aí eu vou gravar um vlog que eu sei que elas gostam, que é um vlog de limpeza, porque a casa tá terrível, gente. E aí, eu pensei assim, eu vou gravar um vlog que eu sei que elas gostam, né? Um vlog que vai agradar o meu público. Porque eu não vou chegar aqui simplesmente gravar qualquer coisa só pra dizer que eu gravei, né? Como foi nesse dia aí, eu não tinha o que mostrar, né? Ia mostrar pra vocês a realidade de um dia de mãe, o Manoel doente, vomitando tudo, cheio de roupas pra lavar, um monte de coisa. Depois eu pensei, ai, gente, não vou mostrar isso não, né? Vou deixar pra mostrar um dia bom, um dia, né? Alegre na minha rotina, mas com bastante serviço, que é o dia de hoje. Então, gente, foi por isso que eu dei uma sumida aqui do canal, porque teve todo mundo doente aqui em casa. O Manoel teve doente, depois foi o Wagner, depois fui eu. Aí, depois retornou tudo de novo. Quando já tava todo mundo curado, o Manoel adoeceu. Eu adoeci e o Wagner adoeceu de novo, gente. Tipo, a gente achou, né, que já tava todo mundo bem. Aí, deu doença de novo em todo mundo. Então, assim, foram duas semanas, desde o dia em que eu fiz a ultração. É, acho que foi duas semanas, uma semana. Nem sei, gente. Foi uma semana e meia, eu acho. Todo mundo doente aqui em casa, gente. Antes que vocês pergunte, não, não era aquela doença, tá? Que eu não posso falar aqui, porque senão o YouTube não divulga o meu vídeo, né? Mas não era aquela doença, gente. Foi virose. Foi realmente doença, assim, de verão, do tempo, de calor. Porque, gente, fez duas semanas terrível aqui. O calor foi absurdo. 32 graus, 33 graus, todos os dias, gente. Teve um dia que a sensação térmica tava de 40 graus. Então, assim, foi muito quente. Gente, riu 40 graus, acredita? Aqui em Rio Grande, né? Lógico. E aí, gente, foi bem difícil. Só que, assim, eu tenho muitas coisas pra mostrar pra vocês. Então, assim, vamos esquecer o que passou, né? Não deu pra gravar, não deu. Vamos agora, gente, daqui pra frente, né? Iniciar os vlogs, começar a gravar de novo. Mostra pra vocês as novidades, gente. Ali já tem uma novidade, ó. Vocês devem ter visto no dia que a gente gravou o vídeo do... o vídeo revelação, né? A gente já até perdiu o jeito de gravar, vocês acreditam? Mas vocês devem ter visto que chegou sofás novos aqui em casa. Na verdade, novos não, né? Novos aqui, porque não tem nada de novo. Mas compramos um jogo de sofá, gente, ó. Esse aqui de três lugares. Eu vou virar a câmera pra mostrar melhor pra vocês, que eu acho que fica melhor. Então, gente, virei a câmera aqui pra mostrar pra vocês, que eu acho que fica melhor, ó. Aí a gente comprou esse sofá aqui. É um conjunto, ó, de três lugares. Usado, gente. Porque a gente não quis fazer conta pra comprar um novo. Sem necessidade, né? Ficar com aquela conta absurda. Então, por enquanto, as nossas necessidades, esse aqui, supri, gente. Não tá um sofá, então, tá em bom estado assim, ó. Que não tá rasgado. Só tinha esse furinho aqui que minha mãe costurou pra mim, ó. Ela arrumou, que ela sabe fazer direitinho. Aí ela arrumou, ficou bom. Mas, assim, ele tá um pouquinho duro desse lado aqui pra sentar. Pra encostar as costas. Mas, quando eu vou sentar nesse lugar, que é bem difícil eu sentar aqui. Eu coloco um travesseiro, né? Pra amaciar as costas. Mas, de resto, gente, aqui o estofado dele tá super bom. Que é o que importa pra gente essa parte aqui de baixo, ó. Pra poder sentar, pra poder... O Emmanuel tá sentando, brincando. Gente, ignorem a sujeira bagunça dessa casa. E aqui o de dois lugares. Então, a sala ficou assim. Eu não limpei a sala hoje, gente. Eu vou limpar com vocês, né? Como eu falei, vai ser um vlog de limpeza, arrumação na casa. Então, só tô mostrando pra vocês. Tem até comida, como o Emmanuel acabou de almoçar, ó. E aí tem comida ali no chão. Eu vou tá limpando tudo com vocês. Eu só quero mostrar como é que ficou a arrumação aqui da casa, ó. Ficou assim. Ele trocou o painel pra ali. Inclusive, gente, temos uma outra novidade que não é tão boa em relação à TV. Gente, olha, eu falando aqui com vocês, já vi que tem outra novidade ali. Que chegou o meu forno, mas já mostro a vocês. Para aí. Deixa eu falar sobre a TV. Ah, nossa TV estragou. Estamos sem TV. Essa TV aqui não é aquela mesma, gente, que o Emmanuel quebrou. Nós tínhamos duas TVs Marte. E pasmem, gente. As duas estragaram. Uma o Emmanuel quebrou, né? Que foi o que eu falei pra vocês. Aí essa TV aqui tava no quarto dele. Aí a gente pensou. Não vamos levar pra sala, né? Porque senão ele vai quebrar. E deixamos um tempão, gente. Acho que uns dois meses deixamos no quarto dele. Ele sem TV aqui na sala. Mas aí quando era noite ele assistia um pouquinho de TV. Às vezes ele ia no quarto e assistia um pouquinho de TV. Aí a gente resolveu colocar a TV aqui pra sala. E o Emmanuel realmente nunca mais quebrou, gente. Nunca mais estragou, graças a Deus, assim. Ele aprendeu a lição, né? Que ele tinha ficado sem TV. Só que aconteceu que teve um dia que deu uma queda aqui de negócio de energia. Só que não foi culpa da CE, gente. Dessa vez foi culpa nossa aqui do nosso quadro de energia. Ai! Que tava ruim, gente. Eu tô muito fadigada. Tava ruim o nosso quadro de energia. Como é que chama? É o quadro que vai o disjuntor. E aí nesse dia, gente, Deu um problema. E aí aconteceu que a TV Ela não queimou. Ela queimou... Eu acho que é o LED, gente, que vai aqui na volta, ó. Que clareia toda a TV. Ou seja, ela funciona. E se eu colocar a luz do celular, Ela aparece a imagem. Eu consigo colocar os desenhos, As coisas, tudo que o Emmanuel assiste. Louvor. Só que a gente não fica enxergando. Só se a gente colocar uma luz aqui, entendeu? Então, assim, ela estragou. Mas, graças a Deus, acho que não foi algo tão grave. Eu acho que queimou o LED que vai na volta. Que clareia a TV. Eu acho que foi isso. E aí, gente, não foi na hora que apagou aqui, Que queimou as coisas. Nisso, a TV continuou funcionando normal. Só que quando foi à noite, no mesmo dia, Aí a TV se apagou do nada. A gente tava aqui na sala, ela se apagou. Simplesmente queimou o LED. Então, eu acho que teve a ver, sim, com esse dia aí, Que deu problema aqui no quadro de energia. Eu acho que foi isso, gente. Não tenho certeza, né? Pra falar pra vocês. Porque a gente ainda nem levou no técnico. Agora tem que esperar ter dinheiro pra poder levar no técnico. Porque não adianta levar agora. E o técnico vai pedir, talvez, uma entrada. Alguma coisa pra poder comprar. A peça, né? Pra poder trocar. Então, tem que esperar a gente ter o dinheiro. Quando tiver o dinheiro, aí a gente leva no técnico e vê. Bom, também chegou o forno, gente. Hoje o vlog tá cheio de novidades. Assim, eu não vou esperar gravar um vlog separado do outro pra mostrar as novidades. Já vou mostrar tudo logo nesse. E vamos seguir o baile, gente. Porque já estamos lá. Final de janeiro de 2022, né? Eu tenho muita coisa pra gravar aqui no canal. Muitas coisas estão atrasada também. Diário da gravidez. Então, vamos gravar tudo hoje, gente. Essas coisas, assim, que tá atrasada pra me mostrar pra vocês aqui no vlog. Bom, gente. Então, o forno aqui também, ó. Que é a outra novidade que eu tenho pra mostrar pra vocês. Chegou o forno. Como eu falei pra vocês, eu ia comprar ele com o dinheiro que mandaram da Air Fryer, né? Que, é, como é que se diz? Ressarciram? Me ressarciram o dinheiro da Air Fryer. Então, eu comprei esse forno aqui da marca Fischer. Só a gente precisou colocar um pouquinho a mais, gente, do dinheiro. Porque ele era um pouquinho mais caro do que a Air Fryer. Esse pãozinho de queijo que eu fiz ontem à tarde, gente, ó. Uma delícia aquele pão de queijo de forno. Ele sempre dá uma murchadinha assim pra baixo, mas fica uma delícia, gente. Então, deixa eu tirar ele aqui pra mostrar pra vocês o forno. Como é que é, ó. É bem grande, 44 litros. Tá um pouquinho sujinho, gente, ó. Porque eu usei muito, muito essa semana. E aí, hoje mesmo, já vou tá lavando essa grade, né? Dando uma limpadinha aqui nele. Pra não deixar, né, gente, ficar sujo. Mas o bom do forno é isso, que não precisa limpar na hora, né? Se é a Air Fryer, eu não consigo nem fazer nada se eu não limpar. E aí, aqui, gente, ó. A gente teve que tirar o micro-ondas. Porque o micro-ondas não cabeu, como você pode ver. Sobrou bem pouco espaço, porque ele é muito grande. Tem que deixar esse espaço aqui por conta da geladeira, né? Que ele aquece muito. E aí, fizemos o quê? Colocamos o micro-ondas lá pra cima, gente. Eu, sinceramente, não gostei do micro-ondas ali. É horrível pra usar, é horrível pra limpar. Ainda mais agora que eu tô grávida e aí fica ruim de ficar se pendurando nas coisas, né? Subindo em banco, coisa pra limpar. Então, tá bem difícil, mas é provisório, gente. Por quê? A minha ideia... Ignorem a bagunça. Vou limpar tudo com vocês agora. Minha ideia, futuramente, é comprar um cooktop e botar o forno embaixo. Isso aqui, gente, ó. Nem é comprar outro forno daqueles embutidos. É botar... Fazer pra esse forno mesmo, né? Fazendo barulho ali. Botar aqui embaixo. Então, aí vai ficar bom. O micro-ondas vai voltar pra cá novamente. Gente, o Emanuel tá aqui, ó. Você tava com saudade do Emanuel, gente? Dá um oi, Emanuel. Fala. Oi, pessoal do canal. Fala. Tu? Fala pro pessoal do canal. Oi. O Emanuel tá aqui tomando... O que tu tem aqui atrás, Emanuel, do cabelo? Uma coisinha, gente, ó. Emanuel tá aqui toda feliz que a Emanuel agora vai ter um amiguinho, um maninho, né, pra brincar. O Dudinho, né, Emanuel? Tava com saudade de aparecer o pessoal do canal, hein? Emanuel? Tava com saudade? Gente, ele tá todo sem jeito, com vergonha, ó. Que faz tempo que ele não aparece aqui nas câmeras. Tava com saudade de mim. Tava com saudade de aprender. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto